Um rapaz de 18 anos foi morto a tiros no bairro Santana, em Manhuaçu. O crime foi registrado pela polícia na manhã de hoje. O responsável por essa ação criminosa ainda é procurado. O repórter Sávio Scarabelli chega ao vivo com outros detalhes desse homicídio. Boa noite, Sávio. Oi, Saulo. Boa noite pra você e pra quem nos acompanha nessa segunda-feira aqui na TV Leste. Esse homicídio foi registrado na manhã desta segunda-feira na Rua do Triângulo, região do bairro Santana, ali em Manhuaçu. Segundo a polícia militar, a vítima é um jovem de 18 anos de idade. Ele foi surpreendido por um criminoso armado que efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele e fugiu logo em seguida. Ainda conforme os militares, esse rapaz de 18 anos que foi vítima desse crime já era conhecido da polícia por ter diversas passagens criminais e envolvimento com um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas ali na região. Quem vai trazer mais detalhes pra gente a respeito deste caso é o tenente da polícia militar, Maxwell Andrade. Vamos ouvir. As equipes de imediato chegaram ao local, constataram a veracidade das informações. A primeira providência policial foi isolar o perímetro, né, para garantir, assim, o trabalho da perícia e logo em seguida identificar essa vítima. Após essa identificação, a gente já conseguiu delinear todo o cenário criminal. Infelizmente, né, mais uma vez aí, um crime vinculado ao tráfico de drogas. Haja vista aí que a vítima, ela tem esse vínculo criminal com uma organização local do bairro Santana ligada aí ao crime de tráfico de drogas. Com base nessas informações, as equipes estão agora em campo verificando câmeras. Já temos imagens aí do autor, né, durante a sua fuga do local. Importante ressaltar o trabalho preventivo, né, que foi feito antes desse crime. Esse indivíduo que hoje foi revitimado, ele já foi preso no início do ano com armas de fogo no bairro Campo de Avião, então ele estava, após a sua prisão, ele informou que teria ido até o bairro para poder cometer um crime de homicídio. Então, já demonstrando aí o seu intento criminal, não só ligado ao tráfico, mas também ao crime contra a vida, o crime de homicídio. Naquela ocasião, ele foi preso em flagrante, juntamente com outros indivíduos, armas localizadas. Ele foi apresentado à polícia civil, foi feito o trabalho de polícia judiciária, ratificando o flagrante desse indivíduo. Todavia, ele encontrava-se em liberdade provisória, então a justiça colocou esse indivíduo em liberdade provisória. Mesmo assim, a polícia militar continuou acompanhando esse indivíduo, tanto que no mês passado, dia 17, ele foi abordado em uma viela, então demonstrando todo o trabalho preventivo e repressivo da polícia militar nesses casos, nesses crimes vinculados ao tráfico de droga em nossa cidade. Saulo, a polícia informou que conta com a ajuda da população para ajudar a identificar e também localizar o autor deste crime. A população pode ajudar enviando informações para a polícia através de denúncias no telefone 190 da Polícia Militar ou ainda denunciando de forma anônima pelo telefone 181. Eu volto com você, Saulo.